Oi, tudo bem? Então, você me deve. Devo? Quanto que eu devo? É, quanto você acha que você me deve? Posso chutar um valor? Não, 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 você tem que falar certinho. Ah, eu preciso olhar todos os reciclos aqui. Isso, não pode faltar nenhum, tá? Só não vai esquecer de novo aquela consulta lá na Dentista no ano passado, em outubro. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido, que cabelo... Mas, peraí, então você sabe quanto que eu te devo? É, vamos ver. Como assim, vamos ver? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar tudo que eu tenho aqui, se tiver alguma coisa errada, aí você me avisa. Prefiro te colocar numa outra lista. Como assim? É uma lista, ela chama malha fina, mas relaxa. Mas eu tô fazendo o seu trabalho, tentando adivinhar quanto que eu te devo e você ainda quer me ferrar? Presta atenção, você me deve porque você ganhou mais do que merecia. Não mais do que merecia, mas eu cobrei menos do que devia. Faz assim, baixa um programinha aí, preenche tudo, tudo mesmo, não erra nada, vírgula, dezena nada, me manda. Pode ser que eu nem veja que você mandou, mas se eu parar pra olhar e ver alguma coisinha, aí pode ser que eu cobre até uma multa. multa em cima de imposto, em cima de multa. Cara, você me deve, filho. Quanto que eu te devo? Fala aí quanto você me deve. Pega tudo aí o que eu fiz o ano inteiro. Não quero, eu quero que você faça isso. Inferno!